Olá, sou a Eliana Maria. Vou passar mais dicas de como você utilizar a régua losango da coleção geométrica da Eliana Maria. Vamos lá? Então, vamos. Vou utilizar a parte losango interno da régua. Então, já estou preparada. Eu vou fazer losango interno. Vou seguir esta linha já. Então, agora venho para cá, comando aqui. Esta é a régua losango da coleção geométrica da Eliana Maria. É o losango interno. Então, pronto. Cheguei ao fim. Então, agora, olha, eu posso fazer este design. Olha que legal. Venho aqui. Vamos lá. Ops. Então, vamos. Pronto. Pronto. Então, de novo. Agora, venho para cá e já deixo ele certinho. Então, vamos. Pronto. Pronto. Então, mais um design. Então, agora eu vou tirar aqui. Um nozinho. Então, já posso retirar a régua. Pela feira.